A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte do estudante de Medicina Veterinária, Lucas Mariano, de 21 anos. Ele morreu durante uma aula prática no campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás. E por isso, nós vamos conversar agora sobre esses apontamentos da investigação com o reitor da Universidade Federal de Goiás, Orlando Amaral. Boa noite, reitor. Obrigada pela sua presença. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, o inquérito apontou que a morte foi acidental, mas que o funcionário que ligou a máquina teria sido negligente. Qual é o posicionamento da Universidade Federal em relação ao inquérito e a esse posicionamento do inquérito? Nós temos conhecimento desse resultado do inquérito, após as oitivas de todos os envolvidos, estudantes, de professores, da pessoa que operava o trator. A gente acredita que eles tiveram todos os elementos para chegar a essa conclusão. No entanto, eu como reitor não tive total conhecimento desses depoimentos e eu não sei avaliar. Eu acredito, sim, no trabalho da Polícia Federal e nós esperamos que ela chegue ao resultado e apure responsabilidades. E é isso que nós estamos fazendo internamente também. Esse funcionário era terceirizado, não era reitor? Como é que era o trabalho dele aqui? Ele trabalhava para uma empresa que prestava serviço para a universidade? Sim, ele era um dos terceirizados da empresa chamada Florarte. Ele tinha um contrato de 44 horas com essa empresa e ele trabalhava durante a semana e, eventualmente, aos finais de semana, uma vez que sua carga horária era de 44 horas. Bom, professor, em relação à aula prática que o aluno participava, quais são os treinamentos que os alunos recebem para participar dessas aulas? E também, quais são os equipamentos de segurança oferecidos para garantir a segurança desses alunos? Eu não conheço em detalhes o funcionamento do estágio na área de veterinária e zootecnia, mas essa é uma atividade que é desenvolvida na universidade há vários anos. Vários estudantes, dezenas, talvez centenas de estudantes passaram por esse treinamento no setor de confinamento de bovinos de corte. E eu acredito que, tradicionalmente, historicamente, nós não tivemos nunca nenhum acidente como esse, uma tragédia como essa. Eu acredito que os diretores, os professores responsáveis pelo setor de confinamento e pela escola de veterinária e zootecnia tenham tomado todas as medidas de segurança para os estudantes que participam desse treinamento. Bom, professor, quais são os encaminhamentos dentro da Universidade Federal em relação a esse acidente? O que a Universidade Federal tem feito e o que ela pode fazer, na verdade, em relação às investigações? O que ela pode, deve fazer e é obrigada a fazer em circunstâncias como essa e trágicas como essa, principalmente, é a abertura de um processo para apurar circunstâncias do que aconteceu e apurar responsabilidades. Nós formamos uma comissão, uma comissão composta por professores e técnicos que já estão desenvolvendo seus trabalhos, analisando a documentação, ouvindo pessoas. Essa comissão, pelas informações que eu tive hoje ainda, ela já desenvolveu seu trabalho durante um mês, pediu a prorrogação por mais um mês, dada a complexidade deste caso, e ela está sendo reconduzida agora para finalizar os seus trabalhos e emitir o seu parecer. Após a emissão do parecer pela comissão, ele é levado, ele é direcionado para a Procuradoria Federal, que faz uma análise de tudo que está contido no processo e, finalmente, vai para a decisão do reitor. E a Universidade tem apoiado também a investigação da Polícia Civil? Existe alguma relação entre a Universidade e a Polícia para desencaminhar esse caso, na verdade? Não é do nosso conhecimento que nós tenhamos sido procurados pela reitoria, certamente que não. Acredito que a Polícia tenha, assim, ouvido e ouviu as pessoas da Escola de Veterinária e Isotecnia, alunos, professores, técnicos, o próprio tratorista, e eles estiveram lá prestando todas as informações. E, em qualquer momento, em qualquer circunstância que a polícia demande informações e dados da Universidade, nós estamos totalmente abertos e, aliás, estamos cooperando de todas as formas possíveis, porque é interesse de todos e de nós também que esse caso seja elucidado e que a Universidade, todos nós, tiremos as lições de uma tragédia como essa para que ela não se repita no futuro. Certo, professor. Queria agradecer muito a sua presença pelos esclarecimentos, novamente, aqui no Conexões, para falar desses assuntos tão relevantes para a comunidade e também para a cidade. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado e boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.